O GATIVA DO CERVO Pelo Espírito André Luiz Psicografia de Chico Xavier Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo, não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. Assim ser. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto